Quer comprar gift card da Play Store, Playstation, Nintendo, Xbox e muitos outros? Rei dos Coins é o lugar certo, link na descrição. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô aqui pra trazer o episódio, né, o vídeo, enfim, do Song Wukong. Beleza, cara? Uma lenda muitíssimo divertida, galera. Depois de ter trazido pra vocês no episódio passado o vídeo aí do Thor, né, que por enquanto é a lenda que eu mais curto, tá? Já joguei um pouquinho com todas as lendas, mas aí, de fato, o Thor foi o que mais me agregou, foi o que eu mais curti mecanicamente, visual e tudo mais. O Wukong também é muito legal, é uma das que eu mais curto, beleza? Mas ainda tenho muito a aprender com algumas lendas específicas que eu tô com um pouco de dificuldade pra aprender a jogar. Enfim, vamos lá, né, galera, pra gameplay. Já começando pelo mapa da Avalanche, que foi o mapa que terminou no vídeo passado, né? Vambora, mano, Avalanche Zona aí. Tem um Thor lá, tá? Que é pegado, Rei Arthur e Hércules. São três lendas lá, porradeiras físicas mesmo. A gente tá um pouquinho ferrado, viu? O Susanoo é uma lenda mais difícil de jogar. E o Thanatos, normalmente, quem pega tá aprendendo ainda. Dificilmente eu vi um Thanatos que, cara, mandou muito bem. É uma lenda difícil que você tem que manter distância ali, tá? Enfim. Vambora pra brincadeira, cara. Olha o Kong, galera. Que da hora, mano. Ele vem na nuvenzinha voadora, tá? Muito maneiro, cara. Curto demais o Kong. E vamos lá pra brincadeira, tá, pessoal? Calma aí. Toma. Ai, caramba. Ai, ai, ai. Não, não, não. Tomei ali na cara. Já viram, né? Peguei essa vidinha aqui pra dar uma recuperada, né? Mandou bem, mandou bem. Toma. Mandou bem, mas toma. Toma essa aqui bonita. Ó, os caras tão focando ali dois em um. Nossa. Toma. Pedra ali vai passar pra cima dele. Tomou. O ultimate dele é muito bom. Ele faz um clone. Então, assim, você pode jogar a qualquer hora. E você pode trocar de lugar com esse clone, tá? Caso ele esteja em um local que... Que você acha interessante. Vou fazer, tá, galera? Depois de mostrar todas as lendas, Eu vou fazer um vídeo mostrando cada lenda do jogo. Tá 5x1, então, assim, tá muito tranquilo essa primeira partida. Essa sequência que ele gira o bastão é muito legal também. Calma. Calma. Beleza. Nossa. Uma mega porrada. Toma essa mega porrada aqui também. Ai, cara. Nossa. O cara combou ali. O Tor já era. O Tor vai cortar ali. Não, não. Já era. Não, o cara o Tor também. Justo, né? Nossa. Será que eu chego? Ui. Nossa, cheguei. Quase não deu. Caramba, mano. Sensacional. Vamos ver os danos aqui. Apliquei pouquíssimo dano, hein, galera? O Thanatos bateu muito mais. Será que a gente vai conseguir jogar no meu mapa favorito? Vamos ver. É, 3x3, né? 50% de chance. Hum, quase. Mais um ali e cairia no meu mapa. Vamos lá, cara. O Astrolábio ativo. Esse mapa é bom porque ele é todo reto, né, mano? Também. Só que ele fica com essas entradinhas que, cara, já caiu uma vez ali que eu fiquei muito triste. Mas bonito, né, cara? O background, assim, o mapa. Eu pelo menos acho. Você vê que só o Thanatos, né, que justamente eu falei que a galera normalmente não manja tanto, que ele deu bastante dano, mas o resto dos players tá meio que igualado ali, né? O Hercules já vem com tudo, ó. Já me deu 23% de dano. O Thanatos já cobrou ali, o que é ótimo. Nossa, cara. Que isso. Ó, já vai rodar aqui. Beleza. Toma. Toma. Nossa, agora tomei. Pega a porrada. É, o cara manja, né? Cara, você vê que claramente o cara é manjador. Toma aqui, meu filho. Ultimate, né? Quando você usa o Ultimate, você também fica vulnerável, tá, galera? Por isso que eu gosto bastante do Ultimate dele também. Agora, galera, tô apanhando ali, mas vocês podem... Ah, eu troquei de lugar com o macaco. Olha o que aconteceu. Troquei de lugar com o macaco e morri. Caraca, mano. Que triste, viu? Nossa, mano. Taquezinho carregado é bom de dar, viu? Nossa, três taques carregados seguidos. Caramba, hein, Riatu? Que isso? Caraca, só os caras porradeiros, mano. Nossa, mano. Os caras só tirando a pedra do chão. Meu Deus. Toma. Tá aqui. Que isso? Ô, louco. Fui lutar, mano, e só... Fui estourado, né? Galera, tá muito, tipo... Nossa. Que isso? É, o cara tá no... O Hércules tá no limite ali, né? Não tem mais risco de onde correr, não. Tá aqui. Meu Deus. Esse combinho. Beleza. Já era, galera. Ó, o Thanatos deu bastante dano, hein? O dobro de mim. Que loucura, é? O Thanatos tá no mais alto nível, mano. Ou o cara manja com o boneco, né? Ou ele é muito bom com qualquer um. Vamos pegar esse mapa aqui da água, cara. Outro mapa é legal também. Curto ele. Legal é, tipo, a variedade, né, galera, de mapa que tem. Bem interessante, cara. Não sei quantos são. Se são nove mapas diferentes. Mas tem uma variedade bastante legal, cara. A ponto de eu jogar bastante o jogo por dia e não ficar enjoativo. Sabe? De tanto que variam os mapas. Esse bichão de stun é muito bom, né, cara? Uma vez eu joguei o cara pra longe, só que o cara tava com, tipo, pouca porcentagem, né? Ou seja, ele tava muito resistente ainda. E aí o bicho jogou a onda e o cara tomou o stun e caiu lá no meio da água, né? Não conseguiu voltar. É uma viagem isso, cara. Vamos lá porque pode ser a última, né, pessoal? A última rodada aqui do vídeo, tá? Eu fui pra cima de dois ali. Tá na doideira mesmo. Nossa. Meu Deus. Tomou. Tomou. Pegar aqui, né? Ui, correi pra não tomar o stun? Quase, hein, galera. Caraca, 4x0. É, agora deu uma... Vou até ultar aqui, né? Fazer meu clonezinho. Trocar de lugar com meu clone. Aí, cadê? Boa. 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 Beleza. 128 de dano. Deixa eu ver. Tomei. Hum, não. Queria a conquista, né, cara? Queria vencer com cento e pouco de dano de tomado. Mas acho que essa conquista vai ser difícil, hein, galera? Pra conquistar. Agora que tá no finalzinho já. Eu vou mais pra cima, assim, pra tentar bater. Pra ver se a galera... Né, me dá um monte de porrada aí. Pra ver se eu... Tomei stun. Meu clone também tomou stun. O cara também tomou stun ali. Nossa. Beleza. E aqui. Acabou. Acho que ele não volta mais. Volta? Volta não. É, cara. Tá bacana. Acho que eu dei 14 kills ali, né? Não, 14 kills não. 14 kills foi o Katanatos. Perdão. Porque ficou amarelinho. 6 kills, né? Ok. É. O Katanatos bateu pra caramba e acabou queimando minha língua totalmente. Pessoal, muito obrigado, então. Você que assistiu, assiste o vídeo anterior. Se você não tiver assistido o vídeo de ontem, que tá bem legal também, tá? Foi com o Thor, o meu personagem favorito do momento. Até a próxima. Valeu, falou e fui. E aí? E aí?